Com minha própria lâmina Com minha própria lâmina Eu tive que assistir O seu brilho será apagado em frente a mim E eu que prometi Que iria te proteger Não consegui nem sequer me mover Injustiça, mas não vou desistir Até que eu veja essa injustiça cair E só assim vou sorrir mais uma vez Pois honrarei a sua história a ser seu Com minha própria lâmina Com minha própria lâmina Eu juriei cobrar Por cada lágrima que você fez Derramar Injustiça, mas não vou desistir Até que eu veja essa injustiça cair E só assim vou sorrir mais uma vez Pois honrarei a sua história, sensei